Policiais militares de Cafezal estavam patrulhando, no momento que próximo ao autoposto da cidade ali perceberam um veículo saveiro, em atitude suspeita, realizaram a abordagem, verificaram ali que no veículo continham vários objetos oriundos de países estrangeiros sem a devida documentação. Diante dos fatos ali, o condutor recebeu voz de prisão e o veículo foi conduzido à Receita Federal de Guaíra para as medidas cabíveis.